Esse é o som da 027, pô Lançada a massa no porte, XS Maxx no bolso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo morro Vou lançar ali aquele corte, mas tá bonito e cheiroso E a nome com mostarda, branca na base do morro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Flamengo, de glocada, na atividade passa a visão da quebrada Cê lá que é perigo, sobe as escadas E o mundo já tá com a cintura braba O MC Deus já tá com a cintura braba Tchereca, tchereca, tchereca malvada, tchereca malvada Trava e destrava, tcheka na gloca e ajada Alongada, com petão de trinta Cê tá mais moleque, os criatis tacam a pica Tchereca malvada, tchereca malvada Trava e destrava, tcheka na gloca e ajada Alongada, com petão de trinta Cê tá mais moleque, os criatis tacam a pica Cê tá mais moleque, os criatis tacam a pica Cê tá mais moleque, os criatis tacam a pica Dois bota dentro de um bar de favela Com as suas amigas vem jogando a orleta Dois bota dentro de um bar de favela Jogando, jogando com a sereca Jogando, jogando com a sereca Jogando, jogando com a sereca Vou vão vovou mole naquele pique da favela Jogando, jogando com a sereca Vem jogando, jogando com a xereca Vem jogando, jogando com a xereca